Salve, salve meu povo irmão Tamo passando por essa guerra Lutamos por igualdade Liberdade não se espera Acreditava, general Acreditava, general Que depois dessa vitória O povo negro for reado Mudaria sua história Galoparam, galoparam, galoparam Guerrearam, guerrearam, guerrearam Entre mortos e feridos se salvaram Confiaram no poder e se enganaram Galoparam, galoparam, galoparam Guerrearam, guerrearam, guerrearam Entre mortos e feridos se salvaram Confiaram no poder e se enganaram Dos porongos atraiçoados Os lanceiros dizimados Os heróis foram tombados Milonga mortalizado Dos porongos atraiçoados Dos porongos atraiçoados Dos lanceiros dizimados Os heróis foram tombados Milonga mortalizado Salve, salve meu povo irmão Salve, salve meu povo irmão Galoparam, galoparam, galoparam Guerrearam, guerrearam, guerrearam Entre mortos, filhos, salvaram Confiaram no poder, se enganaram Galoparam, galoparam, galoparam Guerrearam, guerrearam, guerrearam Entre mortos, filhos, salvaram Confiaram no poder, se enganaram Os porongos atraiçoados Os lanceiros dizimados Os heróis foram tombados E logo amortalizados Os heróis foram tombados Depois do intervalo Tem muito mais música boa Aqui no Galpão Nativo Já voltamos O Galpão Nativo recebeu Eles que são um grupo de pesquisadores Músicos de raiz africana No sangue, na cultura E na espiritualidade Alabeoni, na língua yorubá A expressão significa Nobre tamboreiro Ou grande mestre dos tambores Vamos conferir Músicos de raiz africana Alabe! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Giba, gigante negão, jiba bate o coração, jiba, jiba, gigante negão. Calunga, Kisambai, Panza, Saravadum, Saramin, Saradois, Pia, Somonego, Mazumbi, é bendito senhor. Calunga, Kisambai, Panza, Saravadum, Saramin, Saradois, Pia, Somonego, Mazumbi, é bendito senhor. Deus cronos, G, G, I, G, Chá, Nago, Nago. Deus cronos, meu pai, Oxalá, Xangô, Xangô, Xangô. A palma da tua mão é branca, meu irmão, o canto do sopapo é negro, negão. A palma da tua mão é branca, meu irmão, o canto do sopapo é negro, negão. O bi-ai-a, 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 o bi-ai Obioio A gente encerra o programa com a música dos tambores do Alabeoni e já marcamos um novo encontro no Galpão Nativo 30 Anos de Cultura Regional semana que vem, aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Até a volta! Se essa rua tem estrelas é que brilha o nosso amor Tem a lua sempre cheia, liberdade não tem cor Se essa rua tem histórias é que a gente aconteceu Nossos pés, nossa graça passam rindo pelo chão No meio da praça procuro num banco outra paixão Fazendo pirraça A vida é um show sem multidão No meio da praça Procuro num banco outra paixão Fazendo pirraça A vida é um show sem multidão Vai, 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 meu grande amor Vai, vai, que eu também vou Vai, 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 meu grande amor Vai, vai, que eu também vou Se essa rua tem estrelas é que brilha o nosso amor Tem a lua sempre cheia, liberdade não tem cor Se essa rua tem estrelas é que a gente aconteceu Nossos pés, nossa graça passam rindo pelo chão No meio da praça Procuro num banco outra paixão Fazendo pirraça A vida é um show sem multidão No meio da praça Procuro num banco outra paixão Fazendo pirraça A vida é um show sem multidão Vai, vai